Nós vamos mostrar para vocês como que nós vamos fazer o passo a passo das estruturas para monitorar ou tutorar, né, algumas plantinhas, para que elas possam crescer mais fortes e saudáveis. Aproveita e deixa seu like e inscreva-se em nosso canal. E fica aí até o final, tá bom? Para vocês saberem a dica especial de hoje. Primeiro, nós vamos fazer um corte com a maquita. Agora, nós vamos usar o machadinho para fazer o lugar do encaixe dos troncos, né? Quando nós vamos pregar. Nós estamos usando os mais finos para colocar na parte superior da armação. E esses mais grossos vão ser, vai ser a estrutura. Vai ser colocado dois, né? Alguns nós vamos usar três. Vamos colocar duas plantas, né? Vamos usar uma ponta, no meio e na outra. Mais ou menos dois metros e meio de distância. Aí dá para nós aproveitarmos, então, para... Fazemos para duas plantas. Esses troncos, eles têm dois metros e meio de... De tamanho e a gente vai enterrar mais ou menos os 80 centímetros, né? Vai ficar uma altura bem boa. Para o maracujá, para o feijão lima ou feijão rin, né? Vocês já viram onde ele postar lá. O caramuela também. Vai ser bom para ele. Mas isso daqui tudo falta cortar ainda. Mais um buraco pronto. Agora vamos enterrar o nosso tronco. Essas armações que nós estamos fazendo, né? Para durar mais ou menos, no mínimo, três anos aí. Três anos para mais. E elas estão meio grossas, assim, porque elas estão verdes, tá, pessoal? Se disseram elas verdes, logo que colheram, né? Ela vai enxugar um pouquinho. E a gente sempre costumava fazer armações menores, mas... Quando menos eu esperava, estava despencando tudo aqui. Então, agora a gente resolveu fazer ela mais resistente, para a gente se preocupar... Começar a se preocupar daqui a muito tempo, né? Quando ela começar a apodercer, a gente começa a se preocupar. Nós vamos pregar... E os troncos que vão na parte de cima. Qual que é o prego que está sendo usado aí, Ericko? 18,36. 18,36. Esse aqui está sendo feito do jeito que eu falei para vocês. Colocamos um aqui. Dá aí um no centro. E o outro na ponta. Daí a gente economiza... Economiza um, né? Porque a gente usa... Usa esse do centro para... Suporte para dois. Vamos colocar os arames. Estica, 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 estica. Firma nesse aqui. E aí... Esperamos algumas plantinhas crescerem nesse lugar. Para mostrar para vocês como fica bom esse tipo de estrutura. Aqui nós temos o feijão. Temos o lima. E aqui do lado nós plantamos o caramuela. Vocês gostaram desse vídeo? Então compartilhem com seus amigos. Para que mais pessoas possam interagir conosco. E sigam a gente lá no Instagram. Lá nós temos novidades todos os dias. A dica de hoje é a seguinte. Fazendo esse tipo de estrutura, de armações no quintal. A gente economiza bastante espaço. Principalmente para essas plantinhas que são trepadeiras, né? E daí elas crescem nesse espaço e não incomodam outras plantas. O feijão lima, ano passado, estava junto com a uva. E não deu muito certo. Agora ele está crescendo aqui, sozinho, junto com o outro feijãozinho ali. E eu acho que ele vai produzir melhor. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.